Música Fala Jovem, beleza? Aqui fala o Rodrigo, sejam todos bem-vindos ao canal Rodrigo Gamer Música Eita Camila, já já de fora já está sendo isso aqui galera Então galera, está dando um vídeo especial Para PC, off-face, modo zumbi galera Que lançou exatamente aí E jogo bem bacana, eu queria trazer para vocês Espero que vocês gostem, dá para falar muito no p**** Vamo voar para o jogo galera Vamo voar, vamos na calma Caralho, ninguém viu esse cara aqui não, mano Boa, nego Acho que eu tô com Isso aqui é atalho, porque os caras estão muito apavorados lá na frente, galera Beleza, beleza, tranquilo, galera Faz tempo de jogo a face, galera Então eu tô mal acostumado ainda Pegar as manhas Tranquilo, tranquilo Checkpoint Ai, nego, tô tremendo, nego Vamos lá matar zumbi Ô, boca, meu Dá licença também, né Pegar uma granadinha ali, ó Padrão Vamos matar, eu tô matando ninguém Aí, ó, vacilão Carrega a arma Carrega a arma Nada aqui, rapaz Aqui é Rodrigo O que é que é Miniego Eita, porra Beleza, beleza, beleza Vou pegar aqui, deixa eu carregar aqui meu negócio Padrão Beleza Beleza Ae, menino Cuidado Ae 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 Vamos precisar colocar explosivos para abrir passagem Tá bom Checkpoint Restaurante Estão concluídas O jogo à face É show de bola, galera Nossa Eita, porra Eita, porra Esse móvel, galera Não precisei jogar, não Joguei só o comecinho E o time Tinha que estar jogando Nós perdemos logo do começo Então Tipo assim Não precisa jogar isso aqui, não Fiquem em formação, equipe Tá bom Olha a caveira Muito louca que eu joguei, galera Muito louco Cadê não Beleza Deixa comigo Beleza Tá Só posição Aqui, ó Eita, porra Só assistência Os caras chamaram Eita, porra Estou muito longe Do veículo Não pode ficar, não Faça o pano aí, galera Ae 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 Porra Mata Todo mundo Porra Tô subindo Esse Fica Esse Esse Negocinho Doce Esse Ó Vai Vem Eu Vem Eu Vem É Vem 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 Caralho Esse Nerde Que bagulho É Aqui, mano Você vai poder respirar Eeeh, eu já tô já mulher, pode falar merda! Acabou minha bola! Acabou minha bola! Ae, ae, ae! Eeeh, petido eu tenho! Eeeh, acabou! Eu já tô já, mas vai encher o saco! Nossa, mamãe, o Bruca da Foma! Zubi pra caralho! Ai, meu Deus tá doendo já, calumoso cara, sempre! Vou matar tudo, vamos falar que tem dó, tem dó, tem dó, tem dó, tem dó, tem dó! Beleza Descarrega aqui minha bala Tranquilo E agora, um pra onde? Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos lá, vamos lá Dá até nem respirar O jogo é muito bom, show de bola Olha Dá um tiro de leve aqui, ó Só pra... Dá não Ah, tirando Nem pra quem quiser aqui, não estou tirando, cara Cortar o caminho aqui, ó Ó Aí, ó Tem um passou Tô sem munição Olha lá, galera, olha lá Fim de curar Aí, nego Padrão, padrão Padrão, padrão Isso Padrão Carrega Isso, padrão mesmo Eu tô ouvindo Tô vendo, cara Eu caguei pra esses zumbis Aqui, aqui, aqui Caralho, acabou minha bala, porra Vai pro vehicle Caralho, acabou minha bala Caralho, acabou minha bala, tudo, nego Carrega, carrega Isso, 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 isso Beleza Beleza, tô de boa Voltei, voltei Deu um atrasinho ali Mas porque Acabou minha bala, nego Tá bom Eu não tinha do caralho, mano Beleza Eu acho que não vou ser herói dessa história Pra ter certeza Eita, foda-se pra caralho Cadê a galera? Cadê o bagulho? Ih, solta o raio Morreu um dos nossos Aí, voltou, voltou Quando achar que ponto Quem morreu, dá check-point e volta, né Beleza, caralho, fenética Aqui, mano Caralho, tô tremendo Onde é que vocês podem me ver Que eu esqueci de ligar O meu abicão Foda Eita, porra Não, vou ficar aqui, ó Fica perto do caminhão Vai lá, cara Quem passar aqui, eu dou tiro Porque eu sou muito bom de mira Pelo contra Vai, caminhão Cara, é zumbi pra porra, mano Nossa, aí Meus batons acabaram, não Vou matar todo mundo Meus batons acabaram, não Meus batons acabaram Não, não, não Relaxa 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 Cadê o veículo? Diga informação, equipe Cadê o veículo? Ah, atrás, nas costas, nas costas Nas costas Nas costas Granada Pipo, coganada Desculpa Não, não 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 Deixe Deus intervals Não 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 Mesmo Eis Não 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 porra carai nego isso ele descarrega pa enche pa tá isso ai vamos ficar aqui ó beleza tranquilo já vem lá vem acabado ó o cara tá morrendo porque não pode ficar muito longe do veículo ai eu dei que pra carai carrega isso padrão eu e ao rai ao rai ao rai ao rai o rai é bom que mata todos os zumbis que tiver vindo e aí vambora e que o lado está morrendo beleza pronto e agora acabou o jogo tá bom nada tá bom nada já estou aqui na perna sonoro mata zumbis o do bloco da puta o do bloco da puta porra nego ai meu coração aqui dentro viremills 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 Ah, o veículo está só um bagaço. Oh, mas o bagulho passa. Estou vendo meu amigo, cara. Amigo, cara. Tem alguém no veículo aqui? Sei não. É mesmo? Ah, está de brincadeira, né? Está em reparo, então. Pronto, protegei. Estou com a forma. Agora eu tenho que pegar a minha munição. Está acabando. Nossa! Meu Deus, que isso que eu fiz, amigo. Cadê a galera? Cadê a galera? Olha quem está morto? Nossa, não. Olha aqui, filha. Meu Deus, o veículo. Estou tentando, mano. Calma aí. Tem que me reparar também. Porra. Cadê a galera? Está aqui, olha. Estou perdido, mano. Valeu, obrigado. Você é o cara. Você é o cara. Vamos matar todo mundo, nego. Ninguém vai passar, não. Olha aqui, rapazinho. Não, não. Nossa, mano. Só na cara. Na cara. Só na cara. Só na cara. Toma. Caralho, não colocamos o veículo, não, porra. Eu acho que, mano. Toma que não consegue passar essa missão, cara. Pô, sacanagem, mano. Ah, por que eu morri cara? Sacanagem! Ah, eu vou usar minha moeda, foda-se, eu não quero mexer com ela. Ah, morri amigo! Ah, bosta mano! Morri cara! Não sei por que mano, morri cara. Não pode ficar longe do veículo mano. Vamo lá, vamo lá, vamo lá pro jogo, vai, pro jogo. Vamo ficar 3 jogos em que você morreu no jogo. Você não foi o único que morreu. Caralho, tem um cara ali mano, ó. Tem um cara ali ó. O cara tá dormindo velho, se não fosse eu. Quem tá no veículo? Caralho, o moço tá muito alto mano. Que porra que é? Nossa mano. Caralho. Caralho, tá feio na respiração, caralho. Paracaí essa porra. Acabou minha bola. Caralho, vai, 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 vai. Ae Morre, por isso Ah, na pistolinha Ae 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 Uma acambada aqui Caralho, cadê a galera? Caralho Cadê a galera? Vai, solta o raio Isso, deixa eu carregar aqui Caralho, muito rápido o jogo aqui Caralho, muito rápido o jogo aqui Ufa Checkpoint Estão Acabou o jogo? Não? Vem, negada Bora lá, negada Ufa, tem gente pra porra aqui agora Vem, porra Morre Caralho, mano É osso Nossa porra Morre em mim não Cuidado porra Caralho, frenético, frenético, frenético Ooooooo Rombo O O Eita porra Não vou nenhum, você vai no outro galera É isso aí Ó Acabou a munição Espera aí, estou carregando Morre, caralho Ae Nossa, foda-se que fodeu agora hein Estou sem munição Estou sem munição Vem cá porra, não estou indo Beleza Beleza, tranquilo Beleza Morre rapazinho, corre pra lá Isso Acabou minha munição já mano, de novo Deixa carregar aqui, tranquilo, vai lá galera, vai matando já Voltei 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 Eee Nem sei, estou só minando reto e atirando que esse cara vai tudo ali né Esquece aí O 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 que é da p***? Proteia de um veículo Ah, é lá de vocês aí Não, gente Aí galera, mata o cara aí Tô mostrando Cadê os caras? Que susto Vou começar a matar agora Vai, me pôr o que? Vai, vai Toma Cara, tô me p*** Caralho, foi me p*** E agora? Vamos ficar no canto Eu vou seguir esse cara aqui Vamos lá Ficar no canto Isso, vamos pegar a munição Tá, tá cheio É isso, o disparo dele vai acabar Tá E agora? Fazer o que? Acabou? Feito o jogo? Então galera, acho que foi... Me tira Beleza E tá por favor E agora? E agora? O que? Que porra é isso? Vai, destrua ele Ligo Carrega a minha arma O que foi isso? O que foi isso? O que tá me batendo? O que tá me batendo? O que tá acontecendo? O que foi isso? Tá, vamos matar o robô O que foi isso? Vou ficar aqui galera Tô com Deus Eu vou jogar muita coisa Eita, porque ela é com ele mesmo? Vai, matou! UUUUUU É isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai E agora? Vai levantar? Uai galera! Matou! É nóis soldado! Acabou a missão. Cara, muito louco você, cara. Show de bola. Caralho, amigo. Tá. Eu fico lá em último. Olha lá, Rodrigo. Game 2070. Show de bola, gostei bacana. Ah, não fiquei último não, mas tá bom. Ganhei dinheiro pra caramba, ganhei espada de negocinho. Então galera, esse foi o vídeo especial de sexta-feira. Jogo pra PC. Espero que vocês gostaram, foi bem bacana pra caramba. Comente nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem que eu tenha outro jogo diferente aí pra PC, deixa aí o nome do jogo que eu posso trazer na próxima sexta-feira pra vocês. E obrigado por seu link. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. E fica legal pro próximo vídeo, galera. Valeu, falou, até a próxima. E eu fui.